A lei da ficha limpa ameaça ex-governadores e parlamentares já condenados. A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a regra vale para candidatos com punições antigas e que renunciaram para escapar de caçações. Mas o Superior Tribunal Federal poderá julgar caso por caso. O deputado Paulo Maluf foi condenado por compra superfaturada de frangos. O ex-prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi, por mau uso do dinheiro público. O casal Antony e Rosinha Garotinho, por abuso de poder econômico. O ex-deputado Ildebrando Pascoal, por homicídio. De acordo com a lei da ficha limpa, nenhum deles pode se candidatar nas próximas eleições. Também podem ficar fora do pleito os ex-governadores Jackson Lago, do Maranhão, Cássio Cunha Lima, da Paraíba e Marcelo Miranda, do Tocantins. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou que a lei da ficha limpa pode ser aplicada já nas eleições deste ano. A lei proíbe a candidatura de políticos que foram condenados por um grupo de juízes. O TSE considerou ainda que a norma também vale para aqueles que foram condenados antes da publicação da lei. E que mesmo nesses casos, o prazo em que o político fica impedido de se candidatar pode aumentar de 3 para 8 anos. E eu sempre comparo as eleições como um concurso público. A cada concurso você estabelece as regras. Aqueles que estiverem com aquelas condições satisfeitas podem participar do concurso eleitoral. Mas a lei da ficha limpa ainda pode ser alvo de recursos na justiça. E o relator de uma consulta sobre a norma no TSE afirma que a justiça eleitoral vai decidir se o candidato pode ou não disputar a eleição. Cada caso será julgado e ainda não há uma orientação que abranja todas as hipóteses. Certamente o tribunal examinará caso a caso para discriminar aqueles casos em que há incidência da lei e outros em que não haverá.